Oi oi meus chuchus, tudo bom com vocês? Hoje eu vim aqui ensinar pra vocês como fazer essa maquiagem, no caso focando mais no olho de gatinho, no delineador E aí eu coloquei umas coisinhas extras no olho, pra vocês aí estarem vendo como vocês preferem também E eu mostrei o jeito que eu mais gosto, tipo eu dei um plus na maquiagem, tá? Então foi isso, não esqueçam de pôr um vídeo em HD Bom gente, o delineador que eu uso, tá saindo um pouquinho da embalagem dele, vou pegar o outro pra mostrar pra vocês Aqui gente, o delineador que eu uso, o mais velho tá com mais embalagem, acho que, não sei porquê, mas tudo bem É esse aqui, o Swing, e eu amo de paixão esse delineador, é da De Balm Olha como é extremamente fino essa ponta Tipo, mano, ele faz o gatinho por esse só, então é um investimento Ele custa, se não me engano, 89, na The Beauty Box, na Sephora, vende Porém, gente, ele é um delineador maravilhoso, tipo, não tem muito esforço pra fazer com ele, entendeu? Então, vamos começar Eu uso ele deitadinho, aqui, eu vou fazer um lado de cada jeito, que é o que eu acho mais prático e o que eu vejo as meninas fazendo Enfim, eu acho mais prático fazer ele deitado, que ele já tem o próprio desenhinho Eu só colo aqui, assim E aí, tipo, ele praticamente já faz o gatinho Agora eu só vou, tipo, desenhando em cima do próprio gatinho, o formato que eu queira Às vezes ocasiona de dar essa barriguinha aqui Você vem com o pincel fininho ou com o corretivo Pode ser só a sujeirinha mesmo do pincel Você dá uma passadinha aqui, ó E pronto, meu Enfim, piada ruim, né? Agora eu vou fazer do outro jeito, que é o jeito que eu vejo as gringas fazendo Elas puxam Daqui E fazem, tipo, o próprio desenho, já Assim E aí, daqui Elas puxam assim Tipo, já tá feito o gatinho também, agora é só você pintar Agora eu só vou passar o rindo, eu vou usar esse aqui da Maybelline, o rosinha Que eu amo pra caramba E, tipo, olha a diferença Bom, gente, eu vou pôr um selis puxiço aqui pra vocês verem como fica a diferença Eu sinto muita diferença quando eu faço o gatinho com o selis puxiço, né? Na verdade, tudo com o selis puxiço, na minha opinião, faz diferença Esse pincelzinho aqui, bem, tipo... Eu vou usar esse pigmento aqui, o da NYX Ele é meio perolado Deixa eu ver o tom dele A fofinha tirou o tom aqui, mas é a da coleção Ultrapermania, tá? Ele é, tipo, muito lindo Eu amo pra caramba Ele é meio que uma mistura entre bronze, dourado e pérola Gente, então foi isso Olha a diferença aqui da um gatinho com os selis puxiço E essa iluminação embaixo E esse canal eu não quero fazer embaixo preto Porque senão vai ficar demais, já Então foi isso Espero que vocês tenham gostado do tutorial do meu gatinho E meus plus aí que eu coloquei, tá? Não esquece de deixar o joinha no vídeo Se inscrever no canal Me seguir nas redes sociais E beijos e até a próxima E aí E aí Tchau, tchau.